Fevereiro, temperatura de 26 graus, verão brasileiro, hein? Vou mostrar pra vocês duas lindas raridades. Ali está, duas belas raridades, hein? Opala 1968, Chevrolet Opala 1968. O primeiro lançado aqui no Brasil. Esse foi o primeiro ano lançado aqui no Brasil, 1968. No Salão em São Paulo. Belo obalo, hein? Quatro portas. Coisa linda, hein? E aqui o Opala, Chevrolet Opala, né? 2.500 o motor, 1969. Outra raridade, hein? Coisa linda também. Bela pintura. É isso aí. É isso aí. Belas rodas ali, belas calotas. É isso aí. Espero que gostem, deixe o like e obrigado, hein? Bela manhã, hein? Bela manhã.